Eu tenho uma gratidão muito grande, primeiro a Deus, claro, porque Ele está acima de tudo e de todos, mas também ao povo da Paraíba, por terem me dado a oportunidade de estar à frente de uma experiência tão importante e tão proveitosa como essa. Eu sei o que era a Paraíba, eu sei o que é hoje, estruturalmente, esse Estado. Nós mudamos muito, o importante é que a gente precisa continuar mudando, o importante é que a gente tem que continuar mudando e se muda na política, se continua mudando, permanecendo ou mantendo a forma, o enfoque e essa fórmula de governar. É isso que eu acho que é, assim, essencial. E Gurien está de parabéns, porque essa estrada há muito tempo estava destruída, está nova, em CBUQ, vai demorar aí, vai durar uns 20 anos. Fizemos também o contorno na cidade para poder interligar a Mulungu, a estrada que vai para Mulungu, porque a outra estrada, Mulungu-Alagoinha, eu também já tive a oportunidade de inaugurá-la no grande evento, já há uns 3 anos atrás. Portanto, para mim é um momento de muita satisfação e, se Deus quiser, muito mais obras serão inauguradas ao longo desse mês e também ao longo do ano. Governador, nós estávamos aqui quando o senhor assinou a ordem de serviços e, para muitos, só iria ficar no papel. E, na verdade, está aí a conclusão e entrega à população de Gurien e o senhor fazendo história também aqui no município. E é uma obra muito rápida, que me surpreendeu. Nós fizemos a obra com menos de 4 meses. Você estava aqui no final do ano passado, na verdade, em dezembro, quase nas vésperas do Natal, eu vim aqui, assinamos a ordem e essa ordem estava... Hoje nós já estamos inaugurando, ou seja, num ritmo alucinante, graças a Deus, de um estado que se programa. Eu só posso fazer a obra quando eu tenho dinheiro, quando tenho possibilidade de pagar. Se eu não tiver, eu não começo. Eu tenho que ter essa franqueza, porque isso é a marca do meu governo. E, dessa forma, a gente tem feito a diferença, porque não adiantava começar uma obra sem ter o dinheiro em caixa. Com o dinheiro, tocamos a obra, pagamos, para que a empresa pudesse, num tempo recorde, estar entregando uma obra tão importante como essa.